Malta do laço, estou aqui novamente na VECOMER e vamos fazer mais um episódio. Estou só à espera com o Ricardo, o Ricardo Varanda, o homem, o owner aqui disto e o que percebe da poda, venha ter comigo, porquê? Já temos aqui o motor do PUNTO GT, todo desmontado, pecinha a pecinha, eu vou vos deixar com um time-lapse do motor a ser todo desmontado, vou vos deixar com as peças, quando se iram de lá, a enhanha que tinha, para vocês verem efetivamente como o motor estava e ele a ser desmontado. Esse processo não foi filmado, assim a 100%, mas fizemos um time-lapse para vocês terem ideia do processo em si, assim uma coisa rápida. Agora, o que é que a gente vai fazer quando o homem chegar? Vamos pôr ali o motor em cima e vamos ver pecinha a pecinha, o desgaste, medir tudo, para ver como é que efetivamente está o motor do PUNTO GT após aberto, após medido e ver o real estado dele, que assim é que se vê o real estado do motor, não é? É desmontado e medido. Fiquem por aí e vamos esperar o homem ter distinuidade para a gente ver ali as medições todas. O que é que a gente vai fazer quando o homem chegar? É desmontado e medido. Fiquem por aí e vamos ver. E aí 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 Se inscreva no canal. Até o malta do asso, vamos lá aqui para o episódio número 1, que é as medições e o desgaste. Vamos ver agora, efetivamente, se os 150 mil, que era o que ele marcava, foram bem ou mal feito e ao se corresponde. Começamos por onde? Primeiro começamos pelo princípio que foi desarmar o motor e vermos como o motor já foi aberto. Ou seja, temos aqui o silicone, tanto na tampa de válvulas como no cárter. Já houve aberturas? O motor já foi aberto, não está virgem, chamemos-lhe assim. A junta de cabeça também já não é original, não estava sequer bem marcada deste lado. E portanto, já é um motor que já foi aberto. É bastante calcário nos canais da água. Terra, isto parece-se mesmo terra. Isso parece-se mesmo terra, exatamente. A malta quando não mete o líquido certo, acontece este tipo de coisa. É a malta da água. É a malta da água, não é? Ou seja, felizmente não afetou muito a cabeça, mas dá para ver perfeitamente que neste caminho e o radiador a estar também bastante entretido, basta ver isso, neste caminho não ia durar muito e vamos já chegar ao ponto que não ia durar muito. Vamos começar por baixo. Cambota. Cambota. A Cambota, depois de medida, agora mesmo, apanhando-nos uma surpresa um bocado triste, que é, eu tinha dito ao Yuri pelo telefone, está a Cambota, apesar de visualmente não estar nova, é normal, as capas são originais, os bronzes, são tudo original e aparentemente estava boa e íamos medir e dar uma polidela. A surpresa que apanhámos foi que, medindo cada moento de biela, como podem ver, estão nas medidas certas, ok, zero, zero e esta. Quando chegamos a esta apanhamos uma surpresa. Desagradável. Bastante desagradável. Portanto, temos um décimo, mais de um décimo, doze centésimos de desgaste, que não sabemos até como é que o motor estava a trabalhar com esta... Ainda fala mal dos Fiat's, meu, isto andava assim, nem topava e o que é certo é que... A biela era esta, número 3, não está nada gripada, os bronzes estão bons. O que é certo é que isto tinha um décimo, doze centésimos de desgaste. Que desgaste que já é alguma coisa. É muito, é muito. É mesmo muito. Isto ia gripar, portanto, e agora temos aqui uma incognita que ainda vamos ter que resolver. Vamos falar aqui, entre nós, qual será a melhor solução, ok? Cambota nova. Porque estavas-me a dizer que não gostas muito de retificar estas. O Fiat é um material bastante macio, que não o aconselho. Não o aconselho. Retificamos muito as cambotas, retificamos todas as estes, não só a retificar cambotas de manhã à noite. Mas não o Fiat. Mas, pá, Fiat, algumas marcas, dependendo daquilo que sabemos, do conhecimento que é, a nuance de cada motor, aconselhamos ou não. Não, não o aconselho a retificar esta cambotta. Porquê? O material é macio. Como podem ver também, todo o material Fiat desta época era bastante macio. Há aqui um excêntrico, também, já não me lembro qual época. Há aqui um excêntrico, também já está um bocado este aqui. É isso aí. Já está um bocado também gasto. Ok, aqui. Está um bocadinho. Vamos comparar com este. Está bem mais aguçado. Sim, bem mais aguçado, bem. Nota-se mesmo bem. Com este, este também está aplicado já... Este está muito redondinho, olha lá. Está mesmo redondinho. Comparando com os que estão bons, muito mais bicudes. Muito mais bicudes. Muito mais. O material Fiat desta época era todo ele muito macio. Fiat, lá em cima da família, todo ele é muito macio e não o aconselho. Portanto, vamos tentar evitar problemas. Chegando aqui ao bloco. Então, malta, problema número 1. Cambota, afinal, tem história. Tem história. Talvez dê aqui a história disto já ter levado um silicone, já ter sido aberto. Se calhar houve alguma história ali que a gente desconhecia. Vamos ao bloco, como à frente. Pronto. O bloco está correto. Tem calo. E assim que desmanchei, disse logo aí o. Portanto, não mamámos logo vir os postons, porque não sabíamos qual era a medida. Agora já sabemos. Acabámos de ir o medir. E, portanto, temos já aqui aferido para a medida do poston. Se viermos cá abaixo, na zona onde não trabalha o segmento... E se faz a medida mesmo, lá em baixo. Exatamente. Mas onde não trabalha o segmento tem duas centésimas de folga. Ok? Folga. Desgaste. Cá em cima... Temos em algumas zonas um décimo, um décimo e meio, dois décimos na zona limite cá de cima. Já agora vamos medir o valor do tal, que é medir a 90 graus. O que é que iria gastar aqui óleo? Ou seja, pôr só segmentos, muitos clientes perguntam. Tá, vamos só pôr segmentos. E aproveito para esclarecer a malta. Qual é o problema de pôr só segmentos? Vamos despedir o seleno. Ok? E vamos pôr segmento novo. O segmento novo vem redondinho. Vem para casar numa camisa que está redonda. Novinha, exatamente. Este cilindro não está redondo e vamos mostrá-lo neste momento. Já está ovalizado. Aqui temos a medida original, dois centésimos de desgaste, que é o mesmo que tem lá no fundo. Vamos verificar a 90 graus. E temos cá em cima, um décimo e meio, em algumas zonas dois décimos. Se metesse o segmento não ia cruzar bem. Claro, cá em cima temos já dois décimos de desgaste transversalmente, portanto, no sentido que trabalha o prestão e axialmente está na medida original, ok? Portanto, temos dois décimos de ovalização. E o segmento, primeiro que acamasse isto, nunca ia acamar. Nunca ia acamar. E depois lá vinha o óleo a consumir. Metem, vão pôr só segmentos, pá, espero que os meus colegas façam igual, os outros retificadores. Tenham dúvidas, tragam um bloco a uma retificação. Nós nunca cobramos isto. A ferição de medidas nunca é cobrada. Espera um bocadinho e a gente aperta qual é a medida a que está os cilindros e como é que estão na realização. Porque pôr só segmentos é gastar trabalho, mão de obra, material. E não ficar 100% nunca. Portanto, vamos retificar o bloco para prestões maiores e vai ficar com as folgas que o construtor do prestão manda. Recomendo, ok. A medida original vai ficar a medida acima, ok? Os prestões até estavam bons e as belas. Portanto, não tem qualquer problema. São prestões que estavam porreiros. Apenas tem desgaste, basicamente. Mas estavam todos impecáveis. Tinha qualquer problema. Aqui, não sei se consegues mostrar aqui. Vê-se bem aqui a cama que tem aqui em cima. Não vê, vê-se muito bem mesmo. Vê-se muito bem mesmo. E assim é? Brutal. Bem, Paulo, está medido. Temos aqui já mais notícias. E não contávamos nada com isto. Nem o Ricardo, que achou logo isto como bom aspecto. Nem eu, porque nunca notei nada. O carro andou tranquilo. Todos os problemas que o carro tinha, nada indicava. Não fazia tec-tec, toc-troc, nada, nada, nada. Era só o falhar. Depois vimos lá no Rosa, que era o sensor 9. E o carro desembarro logo bem. Não fazia pressão, porque tinha a fuga de escape. Não sei o que. Mas, nada, o motor é regulantinho, bacaninho. E já viste? É assim que a gente se desencantar quando compramos carros. Talvez uma vez esse. Agora a gente fosse mudar o óleo e possesse tudo novo, é que inicia-se a começar a mudar. O óleo estava com bastante aceleração, estava bastante sujo. Um óleo já muito espesso. Já era massa. Já era massa. Já percebe que ele se calhar não encantava. Era importante tirar uma foto daquela tampa. Estava muito sujo, já foi lavada. Onde se nota bastante bem. Bem, espero que tenham curtido este conteúdo. Um conteúdo mais técnico. Vamos tentar fazer o mesmo agora para o próximo que vamos abordar. A cabeça. Logo se vê depois qual é a etapa. Mas daqui vamos passar para a cabeça. Vamos testar fluxo, essas coisas todas, que a malta gosta. E, pá, fiquem por aí. Na descrição vou deixar a rede social aqui do homem. Blocos, cabeças, coisas destas. Já sabem onde é que é. Fiquem atentos. Próximo episódio. Cabeça mais uma vez aqui na VECOMER. E, pá, fiquem por aí, fiquem por aí. Alguma coisa queres acrescentar? É tudo. É seguir. É seguir. Aí. Obrigado. Yes!